Espaço BBB 2024 aqui na imprensa TP Fest. Se você quer assistir TV online é só acessar o nosso site www.tpfest.com.br E no último paredão tivemos eliminação de Alane com 51,11% dos votos. Ao ser eliminada, Alane teve uma reação desesperada e mostrou total desequilíbrio emocional. Até que Tadeu aí confortou ela em sua saída. E o paredão dos finalistas foi montado por Davi, Matheus e Isabelle. Quem vocês querem que seja o grande campeão para levar o prêmio de R$ 2.920.000, deixe aí nos comentários e vote bastante para que aquele que você quer que ganhe o BBB seja realmente o grande campeão. E nesta tarde o grande almoço dos finalistas está rolando um grande churrasco lá na casa. E a final acontece nesta terça-feira dia 16 e foi confirmada a presença de Vanessa Camargo. Então fiquem ligadinhos na TP Fest e não deixe de acessar a nossa TV online www.tpfest.com.br e saber tudo o que está rolando na casa mais engiada do país.